Boa noite a todos. Peço para dizer se a imagem e os sons estão bons. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber o doutor Romulo, direto de Londres. Ele vai comentar aqui bastante sobre Darwin e sobre darwinismo social. E, bom, pelo jeito a imagem e os sons estão bons, estão sem mais delongas, já vou passar a palavra para ele. Para ele se apresentar primeiro, contar um pouco aí da vida dele, contar as birras que ele fez, tudo. Não, brincadeira. E aí depois a gente vai para o tema da live. Então, pode começar aí, Romulo. É para eu contar todos os eventos da minha época de ateu, dos nossos conflitos na minha fase adolescente? Não? Ok. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Romulo, eu sou ex-ateu. Eu sou biólogo, atuante, cientista. Eu fiz toda a minha carreira em cima do evolucionismo. O mesmo doutorado foram focados nos mecanismos darwinistas de evolução. Hoje eu ainda trabalho com essa área, mais focada no aspecto da mutação e da adaptação a nível genético. Então, eu posso dizer categoricamente que eu sou um evolutionary biologist. Eu trabalho com evolução. Agora, tendo convertido, quatro anos atrás, obviamente, a minha aceitação de diversos aspectos do evolucionismo foram por água abaixo. E hoje eu espero poder demonstrar que o darwinismo, ele leva a ideias nefastas, que hoje em dia são, geralmente, na academia, se tenta desassociar Darwin dessas ideias, como se fosse um produto não desejável pela teoria de Darwin, o que não é verdade. Então, espero poder fazer essa contribuição. E é, o meu canal, eu tenho o canal Ciência e Filosofia, Dr. Romulo, aqui no YouTube. Ciência e Filosofia também no Instagram. Eu posto vídeos, pelo menos, semanais, muitos deles a respeito de evolução. Mas focando também no aspecto da ciência, que hoje em dia ela é utilizada como arma contra a nossa fé. Então, o meu trabalho, o meu apostolado, assim eu entendi que é a vontade de Deus, que eu demonstro que não há um conflito entre a boa ciência, a filosofia clássica e a teologia católica. Então, é do meu interesse formar essa síntese harmoniosa, como há de ser. Então, é isso, Marcelo. Podemos começar. Tá bom. Então, vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto aqui é o resumo da teoria da evolução, de acordo com Darwin. Bom, é importante mencionar que, pelo menos é a minha interpretação de alguns autores, que o evolucionismo não começa com Darwin. Na verdade, ele é uma doutrina muito relacionada a Epicuro. Então, você já tem ali nos primórdios dos pré-socráticos algumas noções que se assimilam às ideias da Vinícius, principalmente em Epidócles. As doutrinas de Epicuro vão chegar na Europa, principalmente na Renascença, pelo poema de Lucréstios, que vai ficar extremamente famoso na Europa. E durante o Iluminismo isso aí vai se espalhar. Então, antes de Darwin, já haviam diversos evolucionistas. Não somente Lamarck, mas como próprio avô de Darwin, Erasmus Darwin, que era um maçom e acreditava na origem dos organismos na água e uma evolução progressiva. Então, haviam diversos naturalistas que já eram evolucionistas. Então, a contribuição de Darwin, ele não era um visionário, foi simplesmente, de acordo com seus contemporâneos, colocar essa roupagem científica em uma ideia que é fundamentalmente filosófica. Então, para Darwin, ele observa a mesma escala natura que todas as pessoas estavam familiarizadas, já em Aristóteles e nos Escolásticos. E ele toma aquela escala natura como sendo uma evidência de que há uma progressão dos organismos. Ele vai defender, então, as duas grandes teses do origem das espécies. Primeiro, que as espécies não foram especialmente criadas, é isso que ele quer derrubar. E segundo, que o mecanismo principal de evolução é a seleção natural. Seleção natural, ele ambiguamente a define de diferentes formas, mas seria, basicamente, o fato de que alguns organismos são mais adaptados que outros, alguns indivíduos de uma população são melhores do que outros, e, portanto, se essas diferenças que eles possuem, se elas forem herdáveis, eles vão passar essas características para frente, e esses organismos vão aumentar em número, substituindo aqueles indivíduos que não têm essas características favoráveis. Agora, o interessante é que toda essa ideia da seleção natural, ela parte de um princípio que Darwin chama de struggle for existence, que é essa briga natural, essa competição entre os organismos, que ele tira, não da biologia, mas sim de Thomas Malthus. Quando ele estava no Beagle viajando pelo mundo, ele estava indo Malthus, o Marcelo pode dizer melhor do que eu a doutrina de Malthus, essa ideia de que a população humana cresce de maneira geométrica, enquanto que os alimentos só crescem de maneira aritmética, então há uma competição por alimentos, etc. Malthus, inclusive, era um eugenista, ele achava que os pobres, estúpidos, não deveriam reproduzir nem casar. Então, Darwin tira essa ideia e se aplica ela para a natureza. Então, ele vê a natureza num eterno conflito entre os próprios indivíduos da mesma espécie e de outras espécies, e, portanto, porque eles estão brigando, aqueles que estão melhores adaptados, eles vão sobreviver mais. Então, é uma ideia, basicamente, vinda da economia e da sociologia que Darwin aplica para a natureza. E aí ele vai dar alguns argumentos que são péssimos relacionados a essas gradações. Ele vai dizer, olha, existem organismos dentro de uma mesma classe, seja mamíferos, que parecem ter estágios intermediários de complexidade, ou, por exemplo, se você olhar na natureza, vão ter espécies que têm olhos mais simples, olhos mais complexos. Então, ele vai usar isso como argumento de que é muito provável que, então, tenha havido uma evolução progressiva do mais simples ao mais complexo. Então, ainda que haja uma crítica ferrenha na academia hoje em dia às pessoas que acham que a evolução é um progresso, aquela imagem de um macaquinho, depois seguida de um macaco um pouco mais ereto, fala que, não, a evolução não é bem assim, ela é ramificada. Darwin não enxergava a evolução assim, ela enxergava, ele enxergava como um progresso. Então, é necessário para Darwin que as mudanças sejam muito pequenas. Você sai um pouco fora do ar, retoma aí os últimos 30 segundos. Eu só quis frisar que, para Darwin, isso é absolutamente importante que a gente entenda, porque vai ser importante para a questão da eugenia e da sua visão racista. Para ele, a evolução tem que ocorrer gradualmente. Então, ele não acredita que a natureza dá saltos, porque ele acha que o processo das variabilidades, eles são pequenos, é impossível você formar um olho de uma vez só, então tem que ser pequenas variações ao longo do tempo. Então, a natureza, ela mostra uma gradação. E os buracos entre os organismos, quando não há gradação, ele vai justificar, dizendo que, ah, eles se extinguiram, e, portanto, a gente não vê essa gradação. Mas, mais para frente, a gente vai ver por que essa graduação, essa escala, ela é importante para que a gente entenda o racismo dele e a eugenia. Então, eu só gostaria de comentar que a evolução também é associada também a religiões orientais, com o tema da mentempsicosa. Mentempsicosa é a transmigração dos espíritos. Então, aí, a pessoa, então, devido ao karma e à necessidade de reencarnação, ela vai ter que voltar várias vezes, até ser um espírito mais evoluído, até ela romper o ciclo do samsara, acho que é samsara que chama, e aí atingir a iluminação. Então, esse tema de evolução, de animais e espécies que vão transmutando ao longo dos tempos, também existe um correspondente no mundo dos espíritos ligado a religiões orientais também. E como um todo, aí pensando na própria evolução do sistema combinado de mundo e espírito, você tem o sistema de Hegel, que é um sistema evolutivo, complexo, completamente esotérico, eu não vou avançar aqui, mas só para dizer que esse tema de evolução não é uma coisa distrita a essa linha biológica e supostamente linha científica, também tem aí o outro lado. Já adianto aqui uma pergunta, qual que é a diferença entre a visão de Lamarck e de Marx? Acho que essa foi uma pergunta que fizeram aqui. De Darwin, né? É, Darwin e Lamarck. A visão de Lamarck, que inclusive, contrário do que a gente aprende na escola, Darwin defendia também, é a ideia de que as alterações nos organismos, elas ocorrem pelo, geralmente pelo uso e o desuso. Então, da mesma forma que eu, quando eu vou para a academia, meus músculos, eles ficam maiores, então, Lamarck achava que essas variações causadas pelo ambiente, elas vão ser transmitidas para a geração seguinte. Hoje, pelo menos o neodarvinismo se rejeita essa noção, ainda que ela esteja voltando à tona agora na síntese estendida, mas para Darwin, não. As variabilidades, elas ocorrem, ele não sabe a causa das variabilidades, o que é interessante, porque toda a teoria dele depende da existência de variabilidade entre os seres, porque se não há variabilidade, não há seleção. Seleção é um efeito, o fato de que um organismo é mais adaptado que o outro, ele sobrevive. Então, Darwin tem que explicar a origem do mais adaptado, mas ele não consegue fazer simplesmente porque ele não sabe de onde que vêm as variações. Então, para Darwin, há as variações, aquelas variações benéficas levam certos organismos a sobreviver mais. Então, não há uma indução do meio na maioria dos casos. A seleção natural, ela é a força que move a evolução. Então, para a Lamarck, o motor evolutivo seriam essas condições ambientais afetando diretamente o organismo e essas variações, elas vão passar para frente. Darwin admite esse tipo de variabilidade, mas ele acha que a seleção natural é mais importante. Me parece que o lamarquismo foi muito forte na União Soviética. Você tem alguma informação sobre isso? Não, eu só sei que o próprio darwinismo se torna extremamente forte na União Soviética. Inclusive, o E. Michael Jones, você conhece o E. Michael Jones? Católico. Ele fala que ele conversou com... Ele deu uma palestra na Rússia e parece que lá o evolucionismo é ensinado como dogma, porque o ateísmo lá é frequente. e ele fala sobre a visão da criação, etc., e alguns professores da palestra viram para ele e falam assim, como que eu nunca fui informado disso? Eles basicamente nunca foram informados da possibilidade de uma ideia contrária ao evolucionismo, que é encucado na cabeça deles desde cedo. Agora, qual a variante do darwinismo que era mais predominante naquela região? Não sei. Localizei aqui um nome, chama Lisencoísmo. O Lisenco-michurinismo, que era esse pulando, que era o cientista soviético, que era um protegido do Stalin, fez experiências na área da agricultura, etc., e tal. Bom, vamos para... Bom, o Teodórios Dobizansky era um evolucionista, ele era russo também, um dos maiores, um dos mais famosos de todos no século XX. É possível dizer que o darwinismo social se segue naturalmente das ideias propostas de Darwin, ou foi uma distorção dos escritos dele? Bom, então, o darwinismo social vai ser, então, essa corrente aí, que vai começar no século XIX, aplicando essa noção da sobrevivência do maisato, do struggle for existence, para as populações humanas. Então, você pega o fato de que algumas pessoas são frágeis, você tem as pessoas com deficiências mentais, você tem pessoas que são pouco inteligentes, e, portanto, seria maléfico à população humana que essas pessoas se reproduzissem. E, obviamente, que os defensores de Darwin, principalmente os evolucionistas, professores hoje em dia, eles querem desassociar Darwin dessas noções de eugenia e racismo. Então, eles vão dizer, muitas vezes, que, olha, não, é bem assim, Darwin deu a sua ideia lá, geral, sobre a natureza, e outras pessoas levaram isso a um extremo que Darwin jamais tinha como intenção. Isso é uma baboseira. Se você... Poucas pessoas leem Darwin. Esse que é o problema. E eu acho que há uma certa deliberação aí por parte de quem... Muitos casos, nos casos dos professores. Porque eu, por exemplo, enquanto estudante de graduação, nunca me foi convidado a ler o Darwin. Nunca. Mas se você ler O Origem das Espécies, de fato, você não vai encontrar muita coisa sobre homens lá. Mas a razão disso é porque Darwin estava com muito receio de discutir evolução humana no Origem das Espécies, porque ele sabia que seria inflamatório. Ele já estava preocupado com a questão do próprio O Origem das Espécies, que propunha que não havia criação especial. Ele era um cara relativamente tímido, para não dizer covarde. Outras pessoas o defendiam, como Thomas Huxley, as suas ideias. Então, no primeiro livro, ele é muito comedido no que ele disse. Mas, algumas décadas depois, ele publica o livro The Scent of Man, que ele simplesmente começa, então, a discutir o evolucionismo focado no homem. E ali não há a menor dúvida que as ideias do Darwin de forma explícita. Então, Darwin, por exemplo, ele vai aplicar os mesmos conceitos de luta. E lembra que eu falei no início a questão do gradualismo. Para Darwin é necessário que haja mudanças pequenas e graduais. Então, para Darwin, você vai ver nos escritos dele, eu posso até citar algumas partes, ele vai enxergar uma gradação entre os humanos, ele vai atribuir, então, o grupo dos primatas como sendo o possível ancestral dos homens, principalmente o grupo dos macacos do velho mundo ali, os chimpanzés e gorilas, ele vai descrever diversas supostas similaridades anatômicas entre o homem e os macacos, e aí ele vai sempre fazer um contraposto com o que ele chama de os selvagens. Tudo bem, era o termo da época, mas não é questão simplesmente do termo. Em vários momentos ele vai dizer, por exemplo, que os selvagens, por exemplo, os africanos, as tribos na Austrália, eles são, eles têm menos intelecto, ele vai dizer que existe uma certa, o pé de alguns dos selvagens ainda é prêncio, como o dos macacos, ele vai dizer que claramente eles são menos inteligentes, que eles são menos providos de moral, tá? Isso está tudo aqui e é repetido várias e várias vezes. Os selvagens, na página 108, ele vai dizer que eles têm cérebros menores, né? E você vai ver claramente que na cabeça de Darwin houve uma progressão, os selvagens estão mais próximos dos primatas do que os europeus estão, o cúmulo da evolução até o presente momento seria os europeus, principalmente os ingleses, ele enxerga até mesmo os gregos, ele diz que os gregos eram medíocres, tamanho a sua presunção britânica, então ele vai sempre colocar, porque para ele é necessário que haja essa graduação, então toda a teoria dele depende disso, porque se todos os homens fossem iguais, então haveria um buraco enorme entre primatas e humanos, então Darwin diminui diversos humanos para torná-los mais próximos aos animais e ao mesmo tempo ele eleva os animais para se tornarem mais próximos aos homens, então ele vai chamar, ele vai dizer que ele vai dar características claramente humanas para os animais, ele vai dizer que o cachorro ele tem introspecção, ele vai tentar dizer que a diferença entre humanos em termos de intelecto com os animais é uma diferença de grau, não é uma diferença de tipo, de ordem, então ele vai dizer que os macacos são capazes de fazer ferramentas, que do ponto de vista de inteligência há variações de inteligência muito maior no mundo animal, que um cachorro na verdade consegue refletir sobre o passado porque ele consegue sonhar, tem coisas absurdas que ele fala e é uma estratégia obviamente, o que ele está tentando fazer é exatamente tornar a diferença entre humanos e animais pequena então se segue disso muitos problemas que inclusive são os problemas basicamente todos os problemas modernos saem do evolucionismo por exemplo como para Darwin a inteligência humana e a moral humana ela evolui naturalmente no caso da moral ele vai argumentar que a moral ela parte dos instintos sociais então começa se o homem tem um instinto social de ajudar porque aquilo ajuda a tribo a ficar coesa e ele vai Marcelo você pode até me ajudar nisso daí pelo que eu li ele foi extremamente influenciado por Herbert Spencer que era um evolucionista filósofo e Spencer era influenciado por Hume então essas ideias de que a moral humana provém de instintos animais isso aí você vê claramente em Darwin então ele vai dizer que há uma progressão que os selvagens os negros eles têm uns instintos sociais menos elevados do que o homem então eles são mais promíscuos eles são mais violentos eles são mais animalescos entende então você vê aí essa relativização tanto que próprio Freud vai se basear em Darwin ele vai chegar à conclusão por causa do gradualismo dele que espécies basicamente não existem ele vai se tornar um nominalista porque tudo é uma gradação contínua ele vai ele vai dizer que uma das maiores virtudes do homem é cuidar dos animais ou seja Darwin já era um ambientalista que ele acha que é isso é uma das coisas mais nobres na humanidade é cuidar dos animais indefesos então todos os erros modernos você já vê em Darwin então é impossível dizer que o davenismo social não foi se ancorou principalmente no livro The Descent of Man tanto é que o Francis Galton era primo de Darwin e ele que cunhou o termo eugenia o Leonard Darwin que era filho do Darwin era um eugenista então não tem o que dizer é uma coisa se segue da outra então aqui apenas para dar uma situar um pouco o davenismo social o termo foi cunhado por Oscar Schmidt que era de Estrasburgo se não me engano quem foi o grande divulgador dele foi realmente o Herbert Spencer que associava que o indivíduo era exatamente ou muito próximo da sociedade como tal então se a evolução se o darwinismo pudesse ser aplicado aos indivíduos também tinha que ser aplicado à sociedade lembrando que o darwinismo social foi aplicado foi pensado dessa forma e aqueles bilionários americanos Morgan Rockefeller e outros eles acreditavam no darwinismo social então eles diziam o seguinte nós somos bilionários porque somos mais bem adaptados então nós podemos explorar os outros porque os outros são menos adaptados e nesse jogo de forças sociais se os outros passarem fome morrerem de tanto trabalhar azar deles porque nesse jogo assim como tem a competição nas espécies em qualquer nível de tigre de leão de qualquer coisa vai ter a competição entre classes sociais e as classes sociais mais adaptadas ao meio vão sobreviver eles pensavam nesses termos isso é bem documentado o próprio Darwin fala que as sociedades superiores elas vão eliminando os selvagens então ele prevê que no futuro todas as as raças inferiores seriam eliminadas e haveria então um maior buraco entre o homem e o macaco porque os intermediários as raças inferiores seriam eliminadas então ele enxerga essa progressão e essa substituição né o próximo tema é o próprio Darwin era racista e eugenista bom pelo que eu acabei de falar dá pra ver que Darwin era né alguns vão argumentar que bom ele não gostava de escravidão ele vai criticar a escravidão mas a crítica Darwin era um cara muito ambíguo eu acho que ele era manipulativo então em um momento ele está chamando a faculdade de contemplar a Deus a coisa mais nobre do mundo na segunda linha após aquela ele está dizendo que não nos devemos envergonhar de sermos descendentes de criaturas baixas então ele faz esses contrapontos simplesmente para agradar a pessoa né então ele vai sempre falar a questão da escravidão é um dos maiores males da sociedade mas uma coisa não é é uma coisa não exclui a outra ele pode ser contra a escravidão e ainda achar que aquelas pessoas são inferiores né ele vai argumentar acho que no capítulo 7 do do decente ele vai ele vai colocar as duas posições se os diferentes raças de humanos podem ser categorizadas como espécies diferentes e se não ele dá os dois pontos ele ele se decide por achar que na verdade as raças humanas deveriam ser consideradas subespécies de humanos mas ele diz que há argumentos muito justos com essa palavra que ele se utiliza para categorizar os humanos em diferentes espécies ele vai citar diversos darwinistas que algum que variam no seu número de no número de espécies que eles categorizam humanos alguns vão dizer que existem 60 espécies de humanos outros 2 3 então você vai ver que o o próprio origem das espécies né que veio antes desse livro ele já havia estimulado esse tipo de discussão inclusive a mulher que faz a introdução da minha a versão do Darwin ela disse que foi uma das razões que ele se sentiu pressionado a publicar esse livro rápido porque a ideia darwinista humana já estava começando a se espalhar pela Europa né então Darwin não só ele ele se mostra racista porque ele enxerga os negros as tribos brasileiras asiáticas como tendo menor intelecto sendo mais parecidos com macacos tendo pés prêncios baixa moral como ele também defende de certa forma a eugenia de novo ele vai dizer que ah de certa forma assassinar infanticídio é uma coisa feia mas ele diz em um certo momento que é com muito com um peso no coração que ele observa o fato de que os pobres os aleijados deixam muitos descendentes então assim ele acha feio matar mas ele também acha uma grande pena que essas pessoas estejam reproduzindo então ele defende que o ideal seria que esses indivíduos se abstivessem de casar ele vai citar aí a maior frequência ele vai falar que os irlandeses são primitivos que bebem são mais estúpidos e portanto não deveriam estar tendo muitos filhos mas que infelizmente de acordo com fulano de tal estatisticamente eles têm muitos filhos então ele lamenta o fato de que deficientes burros raças inferiores estão se reproduzindo em grande número então ao meu ver isso é um pensamento eugenista não tenho o que negar embora quem tenha cunhado o termo foi o primo dele o Galton sim mas o Galton como eu disse ele foi influenciado principalmente por esse livro do Darwin o The Central Man eu tenho aqui praticamente cada duas páginas ele fala de forma com desprezo sobre os selvagens ele se mostra em um momento quando ele fala no Beagle ele está na verdade tentando defender a ideia de que na verdade não são várias espécies até a forma dele defender é com desprezo ele fala que ele se sentia surpreso pela similaridade de algumas coisas que os negros a bordo do navio dele falavam com ele o negro que eu tinha uma certa amizade ele não cansava de me surpreender com algumas similaridades no aspecto da inteligência ou seja ele realmente enxerga os negros as tribos como indivíduos animalescos como criaturas estúpidas e ele fala isso sem nenhum tipo de pudor é uma coisa é como fala os esquerdistas ateus que em sua vasta maioria são evolucionistas eles nunca leram Darwin se eles lessem Darwin eles ficariam de certa forma horrorizados a parte eugênica não porque eles adoram a Islândia praticamente eliminou a síndrome de Down por causa de aborto seletivo então todas essas ideias provém de Darwin mas agora o racismo está começando a aparecer mais na academia e o pessoal do cancelamento está querendo cancelar Darwin se fala nisso hoje em dia porque eles estão lembrando descobrindo que ele era um racista então não há o que discutir basta lê-lo eu convido a todos que leiam o que Darwin escreveu outra questão é o Darwinismo social tem respaldo científico como é que ele é visto na academia o que o povo comenta sobre isso não se pode discutir isso mais em um mundo politicamente correto em que vivemos hoje é o que eu falei vão tentar desesperadamente desassociar Darwin dessas pessoas não se menciona o aspecto da racista de Darwin alguns obviamente historiadores da ciência se eles querem ser minimamente coerentes e íntegros eles vão ter que admitir que é o fato mas nas salas de aula eu nunca aprendi isso eu nunca aprendi que Darwin defendia esse tipo de coisa nem na faculdade nem na escola então há uma tentativa de desassociar Darwin dessas ideias sempre vão te falar que o davenismo social é uma distorção da ideia de Darwin como se ele nada tivesse a ver com isso quando que isso é uma tolice agora se isso se a ideia de davenismo social ela tem algum aspecto científico óbvio que não nós sabemos que temos uma alma imortal nós somos iguais se não em inteligência obviamente variamos mas somos unidos pela mesma natureza humana nós temos humanidade então Darwin se ele tivesse tido uma pequena aula de metafísica tomista ele não falaria as asneiras que fala achar que o cérebro que o grau de inteligência de uma de uma formiga é quase tão elevado quanto de um homem é uma coisa surreal qual outras coisas que o que o Darwin e o Darwinismo romperam com a metafísica não parece ser claro o princípio da identidade o ser parece não ser igual a ele mesmo já que ele vai transmutar em outra coisa você teria alguma outra coisa a acrescentar? ele acaba dizendo que as causas acidentais são capazes de gerar uma transformação substancial porque o que existe hoje nós sabemos que o motor da evolução seria mutação que são puramente erro está basicamente dizendo que o acaso é capaz de gerar propósito telos isso é exatamente o que São Tomás e Aristóteles refutam Aristóteles no Física 2 ele fala por isso que eu iniciei a conversa dizendo que as ideias de Darwin são basicamente as ideias de Empedócles Empedócles achava que haviam duas forças naturais o amor e o ódio o amor aproximava os átomos no caso dele as partes dos organismos e o ódio separava então ao acaso aquelas partes que se uniam e funcionavam bem elas permaneciam então se a cabeça de um touro se encontrasse com o corpo de um homem aquilo ali não ia funcionar perecia se batesse com o corpo do homem sobrevivia é um preâmbulo de seleção natural e Aristóteles vai dizer no Física acho que no livro 2 que a ideia de que o acaso pode gerar o propósito é algo absurdo porque o telos ele ocorre sempre ou na maioria dos casos o acaso é uma convergência de causas ali e o evolucionismo moderno ele afirma a mesma coisa que o acaso a mutação que não ocorre para o bem do organismo é um erro de replicação do DNA ela é capaz de aos poucos e construindo novas funções novos órgãos novos organismos é um erro assim metafísico fundamental o erro da identidade o nominalismo nós temos mais de 30 conceitos de espécie na biologia não se sabe o que é espécie é simplesmente um contínuo por causa do evolucionismo se verdadeiro o que existem são populações mudando ao longo do tempo então não há uma identidade é por isso que Darwin chega a dizer se vai chamar humano de diferentes espécies ou bisespécies tanto faz porque é população mudando eu acho que esses são os dois piores problemas e um certo panteísmo porque Darwin para se inspirar na seleção natural ele além de Malthus que dá a ideia do struggle for existence essa briga contínua que por sinal Marcelo é uma coisa interessante do evolucionismo ele torna a natureza caótica em guerra enquanto nós católicos observamos a ordem existe uma ordem mesmo a própria decomposição dos organismos a predação ela tem ainda que pareça ser um mal para aquele organismo na teleologia geral do universo há um bem maior que se sai disso daí no caso por exemplo se não houvesse a decomposição não haveria a cadeia ecológica não haveria como as plantas fazerem fotossíntese tudo está aí para a maior ordem do universo para a glória de Deus mas o evolucionismo transforma a natureza em um eterno caos os pais o macho e a fêmea estão brigando entre si o recurso o filho está tentando explorar os pais para obter comida os irmãos estão brigando entre si para ganhar mais comida do pai então se gera essa visão que acho que tem em hobbies sei lá em outros que o estado da natureza é um estado de perversão de caos mas eu perdi além do raciocínio o que eu estava falando antes então emendo uma pergunta o Darwin não foi combatido do ponto de vista metafísico não teve nenhum filósofo ninguém no tempo dele ou pouco depois combatendo o Darwin com argumentos metafísicos eu acho que tiveram vários católicos que escreveram eu teria até que buscar os nomes tiveram alguns até padres anglicanos que o contestaram mas como era um país protestante né Marcel você sabe a metafísica deles já tinha ido embora a Inglaterra foi um dos centros do iluminismo então o cientificismo aqui é muito forte porque aqui teve Newton então o materialismo era rampante então geralmente as críticas advindas dos protestantes eram críticas mais teológicas a Adão e Eva mas havia houveram críticas contundentes e houveram críticas de católicos dizendo bom isso é isso é um absurdo é curioso eu não vou me lembrar o nome mas teve umas seitas protestantes inclusive alguns ramos do judaísmo também que procuraram harmonizar a doutrina de Darwin com a criação de Adão e Eva então eles diziam o seguinte realmente tem os homens que foram criados por Deus e tem aqueles que são parecidos com os homens que vieram do macaco então para justificar aí um racismo eu não me lembro mais o nome mas teve um pensamento nessa linha então haveria os descendentes que foram criados por Deus e os que vieram do macaco isso aí justificaria bem o racismo já emendando aí no outro tema pediram para eu comentar a relação entre Marx e Darwin claro eles são complementares no erro mas o que me parece é que Marx gostou mais de Darwin do que de Darwin e de Marx porque o Darwin pediu para Marx fazer o prefácio do Capital ele recusou mas eles trocaram cartas gentis inclusive quando o Marx morreu o Engels fez um é um discurso lá no momento do enterro e associou Marx a Darwin mas a crítica do Darwin a crítica de Marx a Darwin é que o Darwin era determinista ele acreditava numa evolução constante e ele disse que o Darwin não acreditava em evolução constante que as coisas eram mais aleatórias não eram deterministas então essa foi a grande crítica que Marx fez para Darwin mas em tudo eles se harmonizam o materialismo um vai ser a luta de classe o outro a luta de espécie bem que depois o Marx acabou querendo dissociar a luta pela sobrevivência a luta de classe não vou me alongar só para fazer uma ponte só para fazer uma conexão Marcelo com o que você falou antes disso tinham alguns evolucionistas que iam um passo além porque Darwin ele argumenta que as características humanas é muito improvável que elas tenham evoluído independentemente várias vezes mas haviam evolucionistas que defendiam que os negros haviam evoluído de primatas diferentes dos brancos então haveria uma origem independente dos diferentes grupos de humanos então por exemplo os brancos teriam evoluído de macacos mais perfeitos que sei lá um chimpanzé enquanto que os negros seriam produto da evolução de orangotangos então isso aí é muito frequente você vê tem um caso famoso do Otabenga nos Estados Unidos eles colocam um pigmeu dentro de uma jaula junto com um chimpanzé exposto num museu sei lá um zoológico de Nova York para que as pessoas terem fotos tudo isso vindo de Darwin botam ele junto com o chimpanzézinho veja esse pigmeu ele é mais aproximado do chimpanzé do que ele é de nós isso ocorreu várias vezes o racismo científico inclusive o Discovery Institute para quem quiser pesquisar o pessoal do design inteligente eles têm alguns documentários sobre esse racismo científico e mostra eu por exemplo não sabia disso porque isso é obviamente omitido você não quer a evolução é supostamente o alicerce de toda a biologia moderna como que você vai falar isso aí foi enterrado esse aspecto do evolucionismo é algo surpreendente o Otabenga ficou no zoológico de Nova York e depois ele se matou foi uma coisa realmente brutal outra coisa que eu vou comentar antes de passar para você é a relação entre Darwin e Hitler de onde que vem o racismo do Hitler curiosamente é interessante o racismo do Hitler tem duas origens tem uma origem esotérica é vinda de Guido Von Lisse Le Benfels muito associado também a Madame Blavats quando acho que alguém aqui fez um comentário que assim como teriam as raças de origem biológica também tinham visões raciais de origem esotérica e quem estava uma das que estava à frente desse pensamento é Madame Blavats então uma das linhas do racismo do Hitler é uma linha esotérica na qual na raça ariana ela por por vários fatores inclusive controle da da magia chamada Bril seria superior às outras e de outro lado ele também tem o veio de Darwin o Darwin foi popular na Alemanha esqueci o nome falando que introduziu Darwin na Alemanha e aí Hitler leu tanto esse alemão como depois foi atrás do Darwin e gostou muito o Joaquim Fess biógrafo do Hitler disse que o Darwin influenciou muito o Hitler e o Hitler fazia menções indiretas ao Darwin inclusive assim como Nietzsche e outros Trotsky Marx também eles assim como a evolução das espécies não vai parar não vai vir o super-homem então o Hitler ele imaginava que quando tivesse o triunfo completo do terceiro Reich haveria então um super-homem então a tese do super-homem é uma tese que tem pé tanto em coisas esotéricas como também um pé no Darwin e também muito compatível com a doutrina do Marx porque o Marx sem associar o Darwin ele via que o homem era evoluindo e que as condições materiais levariam o homem à evolução né e a tese também era né o Churchill era eugenista o Churchill era eugenista ali era um monte de gente eugenista na Inglaterra Inglaterra foi a pátria da eugenia né então o Bernard Shaw foi eugenista Churchill Cecil Rhodes teve um monte de gente Ronald Fisher o pai um dos pais da genética população era eugenista tinha leis eugênicas nos Estados Unidos as pessoas não sabem disso mas se as últimas foram abolidas na década de 1970 é uma coisa que ninguém gosta de comentar é que a eugenia se difundiu é esse racismo científico entre aspas internado de científico difundia em ambiente protestante Suécia Alemanha Inglaterra Estados Unidos Canadá Austrália e foi um fracasso nos países católicos o Chesterton foi um grande opostor da eugenia na Inglaterra a eugenia fracassou na França fracassou na Itália fracassou na América Latina o Brasil o Brasil é um ponto à parte porque o Brasil chegou a enviar representante para o congresso eugênico só que o líder da eugenia aqui no Brasil você pode não acreditar o líder da eugenia no Brasil era mestiço a mãe dele era negra e o pai era branco é coisa que só tem no Brasil é o mesmo cara daquele vídeo famoso lá do negro nazista lá no aquele é outro caso é o Heleno o Brasil não é para amadores não o Eugene Fischer era um físico alemão que foi influenciado por Galton e era nazista a própria criadora do Planet Parenthood que hoje é o maior centro de aborto nos Estados Unidos ela era eugenista ela era darwinista e acho que protestante também de berço a própria invenção da pílula foi protestante que tem tudo a ver com a eugenia também porque leva ao aborto e toda essa outra coisa eu só me lembrei de uma coisa que eu acabei falando você me perguntou de aspectos filosóficos que procedem do evolucionismo eu acabei dando um side track eu estava começando a dizer que Darwin quando ele formula a seleção natural ele está se baseando basicamente na seleção artificial então ele observa que você com por exemplo pombos ou cachorros que é capaz da variabilidade existente naqueles bichos você vai selecionando e produzindo novas raças então ele aplica esse conceito para a natureza então aí um erro filosófico gravíssimo porque primeiro natureza não seleciona nada o ato de selecionar implica um intelecto conhece o fim e o busca então esse erro é gravíssimo e ele é um dos erros mais fundamentais que se observa hoje que a seleção natural que ela é na verdade um efeito que ela é simplesmente a consequência de um organismo que já é adaptado deixar mais descendentes ela por causa do erro filosófico de Darwin que transfere uma intencionalidade à natureza ela é muitas vezes se não 100% das vezes descritas nos artigos científicos como uma força a força da seleção natural a seleção natural ela altera os organismos não, ela não altera nada a natureza ela não seleciona então é essa transposição aí do intelecto humano para a natureza não deixa de ser um certo panteísmo então se vê se você vai ler os artigos evolucionistas hoje em dia eu estou falando de artigos publicados nas maiores revistas eles vão sempre descrever o processo evolutivo quase como direcionalizado como se houvesse uma força interna que leva o organismo a mudar então esses vícios de pensamento eles estão presentes na literatura porque é impossível você descrever a natureza sem intencionalidade então outro erro gravíssimo é essa é a eliminação da causa formal e da causa final para o evolucionista só existe a causa eficiente que nem é uma causa eficiente porque não pode se dizer que o acaso é muito bem uma causa eficiente que é a mutação e a causa material que vai ser ou os genes ou o átomo até onde a pessoa quiser reduzir mas se elimina a causa formal e final é uma coisa bem grave agora vamos às perguntas que livros você recomenda para refutar o darwinismo o que eu vou escrever se Deus quiser para refutar o darwinismo é difícil porque a vasta maioria é problemático existe um de um protestante infelizmente mas chamado Stephen Mayer ele escreveu um livro chamado Darwin's Doubt eu não sei se existe tradução para o português ele é um livro bastante grosso ele é um bom livro o Michael Birri que é um católico ele escreveu três livros o Caixa Preta do Darwin muitos conhecem mas o último dele é mais atualizado obviamente eu recomendo chama Darwin Devolves esse foi traduzido pelo McKenzie no Brasil acho que é a Involução de Darwin ou algo do tipo ele tem que ficar atento porque ele admite que talvez a ancestralidade comum universal possa ser o caso ele só critica os mecanismos neodavinistas do aspecto tomista acho que o Sidney Silveira escreveu algumas coisas contra o evolucionismo o professor Nuguet já falou algumas coisas eu fiz uma centena de vídeos e o padre Michael Chaberec escreveu um livro também do aspecto tomista chamado Aquinas and Evolution que ele critica a evolução tomista esse evolucionismo teísta que a gente vê por aí então tem tem vários pessoal me procurar no Instagram eu dou mais listas eu sugiro um livro from Darwin to Hitler aliás vocês viram foram vários o Dr. Rom fez várias citações em inglês citou livros em inglês eu recomendo a todos que não saibam inglês que aprendam logo esse idioma infelizmente ou infelizmente o idioma é do mundo então se vocês quiserem fazer um progresso intelectual inclusive no trabalho viajar tudo é imprescindível o inglês eu recomendo o curso do Jonas Bressan que está no mercado há mais de 20 anos já escreveu sete livros eu recomendo o Beway então fique atento se inscrevam lá no Beway para aprender inglês e lê os livros em inglês e a oferta de livros em inglês é muito maior do que em português vão ficar muito limitados se não souberem é inglês bom vamos para mais perguntas perguntaram aqui se o ateísmo leva ao racismo acho que tangencialmente porque o ateísmo ele vai ele vai acabar com a dignidade humana se você é ateu e coerente com o seu ateísmo então você vai ter que admitir que você é um produto do evolucionismo o evolucionismo é a teoria ateia de que da nossa origem então você vai cair nos erros de Darwin basicamente você vai chegar à conclusão que Darwin chegou que a moralidade ela é relativa eu não estou dizendo aqui que todo ateu é racista mas você não tem como ancorar a sua moralidade em lugar nenhum agora eu acho que sem o evolucionismo um ateísmo sem evolucionismo eu não vejo aí uma relação direta com o racismo o evolucionismo tem porque ele enxerga essa progressão do mais imperfeito ao mais perfeito na visão vitoriana de Darwin os negros estavam abaixo na hierarquia mas isso podia ser facilmente invertido então não é necessariamente uma coisa não se segue o Batista fez um comentário aqui que as ideias do Lamarck estão voltando em razão da epigenética ele faz aí um outro comentário que eu já emendo e você responde os dois então esse mesmo Batista pediu para perguntar para você se você acredita que o genoma pode ser uma espécie de lego onde o gene se manifesta em razão do ambiente bom de fato uma versão de Lamarckismo está voltando e eu vou dizer que o Lamarck estava mais correto do que Darwin porque o que o Lamarck está efetivamente dizendo óbvio que no caso dele ele defendia o transformismo que nós vamos rejeitar mas a ideia de que o organismo é plástico e consegue responder ao ambiente diretamente ela é uma excelente ideia e eu acredito que é essa a forma com que os organismos se adaptam ao ambiente nunca deixando de ser o que são eles ainda são a mesma espécie mas eles diversificam porque o organismo ele é um todo ele não é um conjunto de partes que é outro erro filosófico que o evolucionismo leva ele vai achando que você vai montando uma coisa igual um laguinho então nós somos uma substância e nós somos de uma complexidade imensa então o organismo ele consegue dinamicamente reagir ao meio você tem por exemplo a própria morfologia da maxila ela vai alterar dependendo do tipo de dieta se você tem uma dieta com produtos mais macios durante o seu desenvolvimento a sua constituição da mandíbula vai se diferenciar simplesmente por questões de forças mecânicas então essas alterações elas ocorrem e hoje se sabe que elas podem sim ser transmitidas para prole pelo que ele chamou de epigenética que são marcadores nos genes que podem ser herdados da mãe para o filho agora o segundo comentário se os genomas são bloquinhos eu acho que o genoma é uma parte do corpo essa ideia reducionista de que nós somos construídos pelo genoma ela está errada o genoma é uma parte e o corpo o genoma ele é utilizado pelas células e não o contrário então a célula pode desligar alguns genes na hora que é conveniente ela vai expor partes do genoma em outros momentos para que elas sejam expressas então para entender o homem qualquer organista você tem que entendê-lo como um todo não como pequenas partes e nunca de forma reducionista de baixo para cima e tem uma pergunta interessante como os darwinistas explicam acho que chama fósseis vivos seres como selacanto e baratas acho que é tubarão também que não mudaram quase nada desde o seu surgimento o evolucionismo diga perdão o evolucionismo é uma teoria que evolui então ele aceita contraditórios ele aceita qualquer coisa no caso dos fósseis vivos eles vão dizer que a evolução não é necessária a possibilidade de estases que é uma linhagem não mudar ao longo do tempo eles geralmente vão atribuir isso a ambientes constantes então se o ambiente não está mudando não há nada de novo para selecionar variações novas então você vai chegar num ponto de estagnação você vai estar bem adaptado ao ambiente esse ambiente não vai se alterar e então portanto não há nada para ser selecionado então geralmente eles vão atribuir os grandes momentos de radiação adaptativa de evolução a alterações no ambiente então eles vão defender das catástrofes de migrações alterações climáticas etc então o evolucionismo tem resposta pronta para absolutamente qualquer contradição tem uma época que teve na moda os saltos como é que chamava isso? mutacionismo mutacionismo pode falar um pouco disso e por que que saiu fora de moda? pois é tinha uma escola ali no começo do século XX que contrário ao gradualismo de Darwin eles propunham que as mudanças elas não eram graduais elas eram aos saltos então se faziam por exemplo aqueles experimentos com moscas da fruta drosófila radiava a mosca e ela nascia com um par de asas a mais coisas bem adrúptas problemas de desenvolvimento então se argumentava que era mais provável que os organismos alterassem em grandes saltos mas com mas essa ideia nunca se tornou popular primeiro porque vários desses essas essas mudanças drásticas elas eram danosas aos organismos por exemplo nesse caso da mosca você está substituindo o halter que é uma estrutura da mosca que ela utiliza para equilíbrio durante o voo e você está transformando isso em uma asa ela não é funcional então percebe que são peramente deformidades eles são monstros inclusive chamava-se de hopeful monster eventualmente um monstro vai ser tipo um Frankenstein eventualmente um monstro vai ser adaptativo inclusive eu acho que o Frankenstein tem uma certa relação com o evolucionismo também essa ideia materialista caiu de moda mas hoje já voltou de novo porque o evolucionismo ele evolui então hoje em dia o mutacionismo já voltou então hoje já se admite grandes alterações supostas óbvio que isso não é provado que grandes alterações em genes mais importantes relacionadas ao desenvolvimento poderiam gerar mudanças adrúptas então vale qualquer coisa o evolucionismo tem muitos buracos mas na sua visão qual que seria o melhor ou os melhores argumentos até às vezes para as pessoas decorarem contra o evolucionismo quais são um ou dois ou três melhores argumentos contra ele de forma bem breve o registro fóssil ele não mostra gradualismo isso Darwin sabia ele atribuía isso a um registro fóssil falho e hoje nós cavamos por mais de 150 anos e os buracos só aumentaram então o que você tem no registro fóssil são organismos aparecendo adruptamente e não é só a explosão cambriana que você vê nos livros são todos os organismos basicamente o aparecimento das angiospermas que são as plantas com flores ela aparece sem nenhum ancestral no cretáceo e Darwin chamava esse evento de mistério abominável ele fala numa carta o aparecimento das plantas com flores é um mistério abominável esse mistério continua sendo abominável até hoje e vários grupos os répteis marinhos os répteis voadores os pterossauros todos eles aparecem sem antecedentes sem ancestrais no registro fóssil o fato de que mutação não é capaz de gerar uma nova função esse é um pouco problemático o evolucionismo sempre vai dar uns exemplos meio que exige uma certa nuância mas eu acho que o mais evidente é o registro fóssil que não demonstra evolucionismo nenhum e o fato que mutação que é a causa primária do evolucionismo ela não consegue ela é acaso ela não consegue gerar telos então já estamos indo aqui caminhando para o final se você quiser fazer pegar algum ponto para desenvolver fica à vontade eu só lembrei que o Darwin como eu falei todos os erros possíveis estão presentes lá no Darwin no The Central Man ele critica a igreja católica também fala que inclusive a igreja católica por pegar as pessoas inteligentíssimas e colocá-las no monastério de forma celibatária contribuiu com o decrépito da sociedade europeia porque as pessoas inteligentes que deveriam estar reproduzindo ficavam meditando contemplando a Deus então ele acha isso horrível ele acha que a revolução francesa perdão a inquisição também foi um problema porque de acordo com ele todos os homens bravos corajosos de grandes ideias foram mortos pela Santa Inquisição então ele critica isso também todo o erro possível moderno você vê no mesmo livro de Darwin mas é isso eu convido as pessoas a lerem principalmente o The Central Man vocês vão ficar horrorizados com o que ali lerão Darwin era racista eugenista isso se segue necessariamente de suas ideias não há o que se discutir e é basicamente isso e quem quiser sempre eu faço meus vídeos no Youtube como já disse no canal Ciência e Filosofia é a minha área de discussão primordial e sempre que alguém quiser sugerir algum tópico eu estou sempre disposto a fazer alguma coisa sobre outra pergunta é o seguinte nessa teoria da evolução o mecanismo menos sofisticado um organismo menos sofisticado poderia ser adaptado a sempre os mais evoluídos o que os evolucionistas dizem sobre isso? como assim Marcelo? não entendi desculpa porque é associado a evolução a sempre organismos mais complexos melhores daí ia chegar o super-homem essa é uma ideia que os biólogos evolucionistas têm ou eles acham que o homem não é melhor do que um ser simples só ficou mais adaptado como é que eles pensam? em Darwin como eu disse havia sim uma progressão ele vai chamar o homem do cume ele admite que poderão humanos crescerem ainda moralmente em termos de inteligência ele não vê uma limitação para a inteligência humana ir aumentando mas ele enxerga claramente um gradualismo de complexidade hoje os evoluções modernas eles se saíram exatamente porque eles perceberam um problema porque você está admitindo que há uma escala natura e uma escala de grau de perfeição então hoje não hoje vão dizer que a evolução ela é ramificada então não existem organismos melhores ou mais perfeitos todos estão perfeitos eles estão adaptados às suas condições de vida então uma mosca ela é boa no que ela faz então ela é adaptada à vida de mosca o homem é bom então são todos igualmente bons isso leva o ambientalismo leva essa noção de que tudo é igual então nós temos que preservar a natureza de maneira completamente não católica o humano tem que ser controlado por população nós somos só mais uma praga temos a mesma qualidade a mesma perfeição de que uma planta e uma mosca então hoje a visão é essa eles vão bater muito na tecla não há uma progressão não é do mais perfeito tudo é perfeito relativamente falando entendeu é um relativismo geral e a história que o homem veio do macaco não é bem assim é um tronco comum não é isso? é eles vão argumentar que de novo não é que há uma graduação de um animal se transformando em outro eles enxergam como uma população que vai geralmente se dividir por algum evento histórico e elas estarem separadas emergindo elas vão acumular variações diferentes principalmente se elas estiverem em ambientes distintos e portanto se elas se estarem diferentes então a ideia é que havia uma população ancestral de qualquer coisa que fosse um primata qualquer em algum momento as duas linhagens do sei lá do chimpanzé e do homem se separaram e evoluíram independentemente então o homem e o chimpanzé teriam um ancestral símio comum essa seria a explicação eu acho que aqui tem uma pergunta aqui curiosa acho que ele quer alguma relação entre mudanças acidentais e mudanças de natureza e cita aí o exemplo como o siso o dente do siso isso aí vai ser aquela velha história da Darwin se utiliza muito disso os órgãos rudimentares ele vai achar que por exemplo deformidades são reversões a um estado primitivo então o indivíduo claramente tem um defeito que eles vão chamar nenhum médico chamaria por exemplo o que ele chamaria de rabo eu não sei o nome da doença especificamente mas é simplesmente muitas vezes é simplesmente um tecido adiposo que cresce ali mas o evolucionista ele vai pegar essas coisas e está vendo olha o siso aí porque que a gente tem dente de siso se não cabe na nossa boca mais é porque no passado isso era utilizável hoje não é mais então está tendo uma evolução olha essas são variações acidentais e elas podem ocorrer de fato por exemplo pode ser que uma vez que agora nós temos comidas mais macias a nossa mandíbula como eu disse ela se torna mais frágil e menor e não cabe os dentes do siso então esses tipos de variações pequenas variações em coloração tamanho elas são acidentais elas podem ocorrer naturalmente falando pelos processos de plasticidade fenotípica ou a própria mutação você pode ter um gene por exemplo que está envolvido na produção de melanina se esse gene ele é quebrado por uma mutação você não consegue por exemplo produzir melanina então o indivíduo passa a ser albino ou tem menos melanina então esse tipo de variabilidade ela ocorre você quer chamar isso de evolução chame mas não é isso que o evolucionista está pensando quando ele diz evolução então temos que tomar cuidado com isso não é que não ocorram variabilidades não é que algumas coisas que o evolucionista está dizendo não sejam verdadeiras o tema evolução ele é equívoco ele pode significar um milhão de coisas diferentes então esses exemplos de siso variações sento muito esse nervo aqui esse tendão que tem aqui algumas pessoas tem ou não tem isso são variabilidades o próprio Darwin cita diversas variabilidades musculares que os anatomistas descrevem uma única pessoa tinha 300 variações na musculatura onde o músculo está ele geralmente para mais para lá ou para cá essas coisas são normais e aqui estão falando que você evita falar sobre miscigenação não entendi a pergunta eu sei o que eles querem dizer é porque tem um pessoal hoje em dia que se diz católico mas é racialista eles acham que há uma diferença muito grande entre raças de homens e portanto quando elas se misturam o mestiço teria problemas então eles vão sempre usar o exemplo parece que dentário no Brasil o mais engraçado é que essas pessoas geralmente são brasileiras entaladas de mesticidade eu inventei essa palavra agora se fizer o teste de DNA dela vai dar 20% preto 20% índio e o sujeito está lá não eu sou branco europeu em princípio sim se tivesse duas populações humanas separadas nunca se tornaram espécies diferentes mas você poderia haver alguma incompatibilidade que nós chamamos de auto-breeding depression até onde eu sei isso não existe em humanos porque a gente está constantemente misturando mas isso é nível genético e eu não entro nos detalhes porque as pessoas distorcem o que você fala então eles vão dizer ele confirmou o meu racialismo mas é uma tolice isso aí são racistas disfarçados vão dizer que Jesus era branco é um racismo chique João Ricardo do Prado muito obrigado por sua contribuição vamos ver bom então ficamos por aqui então eu agradeço a presença do doutor Romulo espero que ele volte aqui no meu canal para outros assuntos relacionados convido a todos para a minha masterclass dia 17 de abril próxima segunda-feira na qual eu comentarei longamente sobre Marx né justamente para atacar o marxismo então nós vamos fazer uma masterclass voltada contra o marxismo o meu foco atual de estudo então se você quiser fazer últimas considerações se despedir fica à vontade não acho que a gente já falou demais Marcelo eu só peço a todos principalmente se tiver algum ateu hoje em dia meu canal acabou ficando um pouco mais conhecido entre os ateus que eles tem um pouco mais de abertura se eu estiver errado eu estou errado então que eles pesquisem que eles busquem um argumento contrário que é difícil sair desse pensamento eu era evolucionista ferrenho era tipo Richard Dawkins eu fiz a minha carreira em cima do evolucionismo de certa forma eu ainda trabalho com isso então tenha a mente aberta busque a verdade estude e chegue às suas conclusões e pare de simplesmente repetir o que lhe é informado o que eu vejo as pessoas que tentam me combater elas utilizam dos exatos mesmos comentários coisas de livro didático que não se usa nem mais na academia mais então procurem conhecer a verdade tenham mais caridade e eu tenho certeza que Deus iluminará a alma dos senhores como iluminou a minha né então tá bom então mais uma vez eu agradeço a presença do Romulo agradeço a presença de todos agradeço também as perguntas e até uma próxima live boa noite a todos boa noite tem com Deus tem com Deus e aí tá bom